Olá pessoal, mais uma vez aí, canal Braslook, sejam bem-vindos no canal, deixa eu ver aqui. Bom pessoal, mais uma moeda, hoje eu trago para vocês uma moeda de 2019, que eu vou mostrar aqui para vocês, sim, pode valer 800 reais, será que você tem ela? É uma moeda difícil, o ano é 2019, e ela é fingida república, não é reverso, não tem batida dupla, mas é uma moeda diferente, vou mostrar aqui para vocês no catálogo. Mas antes, você que não é inscrito, está convidado a se inscrever no canal Braslooks, por quê? Bom, primeiro é que você vai adquirir mais conhecimento, né, que a gente repassa aí. Segundo, você pode participar de sorteios, é, o canal está sorteando aí 300, então, tá, falta acho que 11 mil inscritos, para a gente sortear aí uns 300 reais, depois a gente vai aumentando. Então, você que não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu like, né, e é isso aí pessoal, 1 real 2019, aço inoxidável núcleo, essa aqui, aço revestido de bronze e o anel, só que essa, não tem nada disso, não tem aço revestido, é isso que eu vou mostrar para vocês aí. Será que vocês têm? Eu vou falar a verdade para vocês, eu vi só uma vez essa moeda na mão de um colecionador. Quem ouviu já falar no disco único? Cunhada em disco único de 27 milímetros. Teve um comentário aí que me corrigiu, disse que era 27 centímetros. Falei, nossa, tamanho de moeda. Ele fez confusão. É 27 milímetros, né, centímetro é mais de um palmo. Bom, tem outros, outros, outras datas, mas eu escolhi a 2019. O que é disco único? Pessoal, a moeda é, isso aqui é a moeda, ó. Essa moeda aqui é um disco só, único, não é igual a outra que tem o aço no meio, né, depois vem o anel. Ela é única. Ela é dessa cor de metal mesmo. É. Essa pessoa, eu, não, eu não sei, mas... Talvez a pessoa tenha aí a audácia de pintar uma moeda dessa de dourada, né, pra aparecer, né, mas sei lá, acho que não. Mas parece uma moeda pintada, mas se você for reparar bem aqui, ó, ela não tem, não é visível que ela é cunhada aqui dentro, o aço inoxidável, né. Ela é a única mesmo, com o anel e o miolo da moeda. Então, ela chama disco único, com certeza, ela tá circulando, é 2019, é 2003, é 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2019. São todas elas, uma diferença aí de 600 reais, ó. E a 2019 é 800 reais. E as outras, de 2003 a 2009, é, pulou só aqui, ó, 2008. O valor é 900 reais. E essa moeda aqui é vendida por 1.500. Entendeu? 1.500 reais uma moeda dessa aqui. E aqui tá marcando 800. Então, por isso que a gente sempre fala pra vocês, que o catálogo aí é uma referência, né. Então, é sim uma moeda de 2019, só que é o cunho, cunho, disco único, né. Disco único. O cunho único. Então, tá aí, pessoal, mais uma dica aí. Vamos prestar bem atenção nas moedas. Ela é uma moeda bem diferente. Se você catar uma moeda dessa daqui, você vai vender rapidão. É rápido. É rapidinho. Então, é essa dica aí que o canal dá. E tem muita coisa boa ainda, pra mostrar pra vocês aí. Então, você se inscreva aí no canal. Deixe seu like pra ajudar o canal aí. Isso ajuda pra caramba. Por quê? O like. Ah, você pede muito like, mas seu vídeo não é bom. Não, esse não é bom, mas você vai gostar de outros. Então, o like, o YouTube entende que vocês gostaram do vídeo. E vai notificar mais pessoas. Ele só aperta um botão lá, gente. Aperta um botão de 100 mil pessoas. Ou aperta o botão em 500 mil pessoas aí, pra esse vídeo. Mas ele precisa ser bom. Então, por isso que tem que ter um like. Quanto mais like, melhor. Então, pra você ajudar o canal. Dá uma força pro canal. Deixa um like só. Mas se inscreva também, né? Aí você vai ajudar pra caramba o canal. E a gente vai agradecer muito. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela visita. E que Deus abençoe a todos. E até os próximos vídeos. Valeu.